Mala do Aço! Como é que é? Hoje trago-vos aqui uma novidade e uma inovação no canal que é esta box que está aqui. Mas antes de vocês reclamarem se está eco, se não está, escuro e luz e tal... Malta, eu tenho isto provisório que isto vai ser futuramente o meu estúdio mas devido à situação e às circunstâncias não acho que lido a nada. Então tenho aqui o meu PC, tenho aqui o meu PC de trabalho que eu estou em teletrabalho, tenho aqui o meu Play City e tal, isto ainda está um pouco bagunça até eu conseguir fazer um estúdio que ainda não foi possível. Ok? Mas não é isso que vos trouxe aqui, não é isso que eu quero falar hoje mas é só para vocês saberem as coisas que me relacionam, ok? O que eu vos quero falar hoje é desta caixa espetacular. E esta caixa é para quê? Não sei. Eu recebo imensos pedidos de vocês a perguntar se rádio X funciona bem, se rádio Y funciona bem, características X, características Y e também de patrocinadores e fornecedores tipo Gearbest, Banggood etc. a quererem mandar rádios para testar e eu sinceramente não tinha vontade porque tenho que andar sempre a tirar rádios, a pôr, a tirar, a pôr, a tirar dos meus próprios carros. Por exemplo não, vai estragar a caixa, vai estragar bocados do tabuê e vai ficar tudo frouxo. Como assim? Não entendi. E com o tempo irá estragar. Então o que é que eu me mandei fazer? Aqui os nossos amigos da paz é da paz.pt aca Fernando Almeida. Qualquer das maneiras eu vou deixar na descrição o link do homem que o homem foi quem fez esta box espetacular para testar. rádios 1DIN se for o caso, se for 2DIN tiramos esta caixinha e ficamos com o rádio 2DIN. Hã? Espetacular! Antes acendei aqui no opaques, no opaques eu tenho que mostrar. A caixa foi toda feita pelo da paz, da paz.pt, volto a repetir e na descrição vai estar o link dele. E toda a ligação elétrica que está aqui feita pela RF Clusters. A RF Clusters foi quem fez a reparação do quadrante do meu Ibiza. Se vocês se lembram, se vocês acompanharem no meu Facebook e Instagram, eu na altura fiz uma publicidade deles com o meu quadrante dos Ibizas. Aliás, todos os quadrantes dos Ibizas 6L dão raia e o meu não foi exceção. E a RF Clusters fez a reparação e ficou impecável. Ele faz tudo o que é de quadrantes, ponteiros, luzes, erros. Falem com ele que o homem trata disso tudo. E foi ele que fez toda a parte elétrica aqui da nossa box. Colocou aqui a fonte onde vamos ter o Power para ligar a fonte. Depois vamos ter Key, que é a volta da chave. E vamos ter aqui uma opção que é Light, porque há carros. Quando a gente acende as luzes, o rádio diminui ou aumenta a luminosidade conforme a gente liga ou desliga as luzes do carro. A RF Clusters aqui o espectáculo. Vamos ter aqui uma saída para, se quisermos ligar, uns RCA ao rádio, etc. E pronto, temos aqui uns cabos ISO prontos a instalar com a respectiva antena. E temos aqui uns terminais extra. Caso seja outro tipo de fichas, outro tipo de entradas, outro tipo de rádios, o que é que seja. Conseguimos ligar aqui diretamente. Mas em princípio estas fichas ISO irá safar 90% dos rádios que a gente recebe. Por isso, tu se tens uma empresa que tem rádios, tu se tens um rádio que queiras que eu teste, deixa na descrição ou entra em contacto comigo por e-mail, se for alguma empresa. Guia BF, bem good, queiram que eu teste rádios. Se for algum rádio que tu queiras ver testado, deixa na descrição que eu vou tentar entrar em contacto com essas empresas e, quem sabe, testar aqui uns rádios. Aqui em cima, para vocês ouvirem os buraquinhos, tem duas colunas básicas, nada de especial, só para a gente ouvir o áudio. Está nice ou não está? Ai que eu estou a estragar, ainda não usei, já estou a estragar. Você é burro cara, que loucura, como você é burro. Da paz, foi só um toquezinho, isto não estraga nada. Isto com instalações provisórias é um 31. Agora, vamos só mostrar a funcionar. Pessoal, atenção, não vou testar rádio nenhum, vou só vos mostrar como é que isto funciona. Ora, a eletricidade está cá. Agora vou ter que colocar aqui, que eu tenho que ir buscar um rádio. Aqui na minha cadeirinha da Prozis. Hein? Prozis? Júri 10? 10% de desconto. Vamos aqui buscar um rádio. Por acaso, até um rádio que eu já mostrei no canal, que é o rádio que eu tenho no meu campo. Ou seja, vocês já o conhecem. Vamos só fazer aqui um test drive. Vou baixar aqui só a câmara. Assim. Como é que irá funcionar isto? Ligamos as fichas. Clique. Ligamos a outra ficha. Clique. Ligamos a antena. Aqui. Agora escondemos estes fios. Cá para dentro. E colocamos o rádio undim. Pronto. Já temos aqui o rádio undim. Vamos ligar a fonte. Vamos ligar a chave. E vamos ligar o rádio. E pronto. Já temos aqui o nosso rádio a funcionar na perfeição. Olha lá. Oi. Espera aí. Já temos aqui a apanhar o rádiozinho. E pronto. Isto irá funcionar assim. Vamos ligar isto. Isto não é para testar já o rádio. É só para vocês verem como é que funciona. Irá funcionar assim a box. Por isso já sabem. Digam aí nos comentários. Que rádios gostavam de ver testados. Deem uma vista de olhos nos meus vídeos. Se houver algum rádio que eu já filmei assim mais rapidamente. Que vocês queiram ver assim mais ao detalhe o rádio. Se estiver em um dos meus carros. Eu desmonto. Coloco aqui. E vamos experimentar as funções. Uma a uma. E tal. E tentar esclarecer vocês. Na descrição. Volto a repetir. Vai estar o link da Paz. E vai estar o link aqui da RF Clusters. Para se vocês quiserem uma box destas. Ou instalações elétricas. Ou arranjar quadrantes. O que é que seja. Entrarem em contacto com eles. Agora. Fiquem bem. Eu vou vos mostrar aqui como é que isto está. Tenho aqui o meu play seat. Está aqui os meus bonecos. As tacinhas e tal. Isto está aqui um pouco ainda provisório. Mas. Com calma. Isto depois faço um estúdio. Ali no quintal. Um estúdiozinho à maneira. E as coisas vão para a frente. Vai malta. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás. E agora vamos destarrar. Ai, 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 ai verde. Tchau, tchau, tchau.